O que é o Batman Superman Cavaleiros das Trevas de Aço? Tudo é voltado para o número 1, tudo é voltado para o lançamento e não sei, se eu gosto da coisa, eu quero dar continuidade, eu quero continuar a ler, é o que eu faço com Star Wars, que é uma série que eu vou mantendo, daqui a pouco faço mais vídeos sobre Star Wars, já chegou uma leva para eu ter que ler para fazer vídeo, eu devo fazer pelo menos mais uns dois ou três só com o que eu comprei nesse primeiro semestre de Star Wars. Mas quando a gente vai procurar as resenhas na internet, elas meio que se perdem, meio que fica só com o lançamento, às vezes só com o anúncio do lançamento que vai ocorrer nos Estados Unidos. É meio bizarro isso, a gente vive de expectativa e às vezes nem comprova se a expectativa valeu ou não. E no meio dessa, eu acho que acaba perdendo, obviamente acaba perdendo algumas coisas bem ruins, como vocês veem aqui em alguns vídeos, mas acaba perdendo também algumas coisas bem legais. E essas duas revistas eu curti pra caramba, desde o primeiro número eu já tinha gostado, e agora o segundo volume também é bem interessante. Bem, Batman Superman Cavaleiro das Trevas vai, Cavaleiro das Trevas de Aço, difícil esse nome. O nome em inglês é um pouco mais fácil, deixa eu ver se eu encontro aqui. É o Dark Knight of Steel, Tales of the Three Kingdoms, o Conto dos Três Reinos. Ele tem... não, o Conto dos Três Reinos é a minissérie que vem lá pro final. Mas vai se passar numa realidade paralela, num mundo de fantasia, mas é uma adaptação dos super-heróis que a gente conhece, nem dos super-poderes, mas dos super-heróis especificamente que a gente conhece, se organizando numa sociedade fantástica de pegada medieval. E aí existem vários reinos, os reinos que estão em guerra é o Reino das Amazonas, o Reino dos Controladores do Tempo, que é do Raio Negro, da família dele, e o Reino dos Elos, que vem prendendo todas as pessoas com super-poderes que tem dentro do seu território. Eles têm medo de magia, eles têm medo de perder o poder que eles têm no seu território. E é uma... a primeira parte vai apresentar esses personagens, essas mudanças, e o que... esse novo cenário, esses novos medos, até algumas pessoas tipo Jorel e Alara, que estão nesse novo planeta, nesse planeta Terra fantástico, o que que isso vai acarretar? A história do Tom Taylor, eu ia falar de Tom King, o Tom Taylor tem vários desenhistas. E quando chega na primeira parte, a gente tem algumas mortes, o controle, o equilíbrio dos reinos está ameaçado, e aqui que a gente vai ver quem está por trás disso, quais são as descobertas. Por exemplo, o Batman, ele é... a gente descobre na edição passada que ele é filho bastardo dos... 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 dos Kriptonianos. Os pais deles morreram, dele foram mortos, então eles são cuidados pela família El. Ele é cuidado pela família El, mas... ele tem super-poderes. Então quer dizer que o pai dele, ou a mãe, tem alguma... algum envolvimento com a família El. Bem, bem, esse momento é onde a gente vai ver justamente as batalhas, né, vai... chegar no nível épico dos... dos confrontos entre os personagens. E até tem a apresentação de mais alguns... algumas outras... alguns outros personagens, tipo os Titãs, Hazal-Ghul, com papéis importantes. Os pais do... o Jonathan e a Martha Kent, que aqui eles ajudam o... o... o Kal-El, mas numa outra... numa outra situação, eles são, inclusive, é... pessoas que ajudam... pessoas com super-poderes para elas não serem perseguidas pelo... pelo... pelo clã do Zell. E aí tem, por exemplo, o Mutano se transformando num dragão, que é... é bem... é bem bacana, bem divertido. Todo esse cenário... tudo que aconteceu... com a guerra... aqui, a... a era venenosa... uma personagem mega-poderosa... ela vai culminar em... na revelação de personagens... eu não sei... eu não queria... é... contar. Existe um momento muito... muito... pesado... da guerra... de mortes que ocorrem... de mortes... até gráficas... no ponto onde é possível... ser gráfico nessa... nessa revista que nem é pra... nem é pra 18 anos... não sei pra... não tem nem... aqui ó... indicativo é pra 12 anos só... ou seja... o sangue é reduzido, mas... algumas... é... sabe aquela ideia de Star Wars... do sabre de luz... pensa no sabre de luz... né... que eles vão cortando as pessoas... ao mesmo tempo vai cauterizando... então não tem sangue... mas... transfere o... o sabre de luz... pros raios de calor... dos olhos... dos... dos... dos criptonianos... pensa... o que que eles podem fazer com... isso como arma... enfim... vários personagens... Constantine aparece... Lois Lane... a Arlequina... são os três... conselheiros... desses três reinos... que estão em guerra... a gente vai descobrir quem tá por trás... das manipulações... né... pra... acontecer essa guerra... são personagens... é uma surpresa mesmo... ninguém tá esperando... porém... não parece ter caído do céu isso... não parece ter sido um deus ex-máquina... né... uma... uma inserção... é... errada... porque... quem conhece o universo DC... vai perceber que... nossa... faz sentido que esses personagens... apareçam agora... e sejam os grandes vilões... porém os grandes vilões mesmo... eu acho que são os que estão por trás das maquinações... que vão permitir... que esses personagens específicos apareçam... com seus superpoderes... para destruir tudo... mas existem alguém... alguém... por trás... de tudo isso... e que... é... é... é bem legal... é um novo status... na verdade... de uma personagem... que sempre foi controversa... mas que... manipula as coisas tudo por trás... para o bem maior... daquilo que ela acha ser o bem maior... o detetive Chip inclusive... vai ajudar na... a tentar descobrir quem que é... muito... muito legal... muito divertido... é... uma imersão completa... descobertas... desses... é... dessa mescla de personagens... né... tem... tem personagens que eles são... é... juntados... entre... ao longo da história... e aí no final tem esse conto dos três reinos... são três... três contos... três historinhas pequenas... que vai mostrar... é... o passado... desses personagens... eles como adolescentes... em suas aventuras... eles um pouco mais crescidos... eles um pouco mais... mais jovens... três historinhas... e que complementam esse cenário... que eu quero ler mais sobre esse cenário... eu quero... conhecer os outros reinos... chega a mencionar... né... além desses três... que tem o reino dos falcões... por exemplo... tem o reino dos... o reino marítimo... com um certo Arthur Curry... que virou rei... mas que ele foi cuidado pelos quentes... tem... outros... locais... então é um cenário... que ainda... pode ser... e deve ser... bastante explorado... enfim... Batman... Superman... Cavaleiro das Trevas de Aço... e... para finalizar... O Monstro do Pantano do Runvy... isso aqui foi publicado... lá nos Estados Unidos... em 2022... aqui no Brasil mesmo... saiu em 2023... eu já contei sobre as primeiras edições... acho que foi ano passado... são as edições 9 a 16... da 1 a 8... eu já tinha... é... mencionado... e que... bem... o preço estava alto... aí eu vou deixando... tento juntar com outro vídeo... para não ser ele sozinho... é uma história sensacional... sabe... é meio que... eu me arrependo... por ter... não ter lido antes... porém... eu não me arrependo tanto assim... porque... o momento que eu li... foi um momento de descoberta... e foi uma leitura sensacional... da mesma forma... aqui a gente tem... é... um cenário... né... o Runvy... ele vai... pegar o que foi feito... pelo Alan Moore... com... pegar o que foi... desenvolvido... nesses 952... que tem... uma... uma continuidade... do Alan Moore... uma releitura... mas ao mesmo tempo... uma continuidade... que foi legal... acho que uma das poucas coisas do 952... que... realmente... os autores conseguiram trabalhar... bem... foi o Moço do Pântano... o Homem Animal também... então... é... existe essa... essa continuidade de... criação de personagem... e de background... de personagem... que funciona... e... funciona até... talvez... por serem... poucas histórias... né... o Alan Moore fez a dele... o... o Lane Wayne fez... lá no comecinho... depois a gente tem essas... alguns autores... pincelando... mas se for ver numa... perspectiva muito maior... de... Superman... Arqueiro Verde... Aquaman... pensando dos maiores... até os não tão grandes assim... ele... ele é... ele é... ele é pequeno... ele é menor... o próprio Monstro do Pântano... a continuidade dele... mesmo que nos 952... existe uma conexão maior... com o universo DC... como era no início... do... lá nos anos 80... ele é... independente... aqui... por exemplo... a gente vai ver o Lanterna Verde... que vai ter... vai ter uma participação... mas ele... embora ele ajude... embora ele... vista... o anel... o... a... presença do Lanterna Verde... ele é mais como um catalisador... um combustível... para ajudar o personagem... mas ele nunca rouba a cena... ele não é nem um personagem secundário... na continuidade... ele está lá... até como uma... um ser... que vem do espaço... e que... ajuda... essa criatura... que é a essência... da vida vegetal... o... o Ranvi... ele... trabalha... nessa ideia de... essências... essências da natureza... essências... do... do mundo natural... seja... o... o vermelho... seja... o verde... e outras... é... entidades... que são... um... substrato da realidade... né... acho que são... é... como a gente tem os deuses... os novos deuses... é... podemos fazer um paralelo com os perpétuos... e os novos perpétuos... são as novas criações... isso... de certa forma... foi trabalhado... obviamente... na parte do Alan Moore... mas eu lembro muito... do Neil Gaiman... quando fala sobre os novos deuses... os... não são... não os novos deuses... New Gods... do... 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 do Kirby... mas... os deuses americanos... que vai falar dessas novas entidades... que fazem... é... fazem... elas são... elas nascem... mas elas... dão sentido à realidade... porque elas vêm a partir de pensamentos... e... da própria... existência... o verde é um pouco disso... o verde é a força vegetal... que... avança... e... destrói... mas também traz vida... o vermelho é isso... nesse caso específico... o... 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 monstro do pântano... ele não é... né... o Alec Holland... ele é um novo personagem... o Levi... Levi alguma coisa que eu... perdi... o nome dele... mas ele tá... nesse... confronto com uma grande... uma grande empresa... que conseguiu... o corpo de alguns... de alguns monstros do pântano... é... anteriores... pra... explorar... então... a gente... tem uma grande... analogia... né... da natureza... no sentido... na... 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 das... representadas... pelo... monstro do pântano... enfrentando... o avanço... da... industrialização... aquele avanço... é... completamente... desregrado... é... é... neo... neoliberal... de... consumo... 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 né... a base do capitalismo contemporâneo... ele... traz essa ideia de... da gente sempre... é... destruir mais... pra poder vender... pra poder criar... pra vender... mas deixando um rastro... completo de destruição... no desenvolvimento... dessa... dessa ideia... um... o antagonista acaba... é... criando... uma nova entidade... uma entidade... que é justamente a entidade... da indústria... essa indústria... que ela não traz... a... melhorias... necessariamente... mas ela só pensa no consumo... na destruição... pro... pra criar... é... criar elementos de consumo... e aí a gente tem essas... grandes batalhas... do... quase... existenciais... dos personagens... né... com representações... na verdade... materiais... dessas... ideias... é bem... é bem legal... putz... é bem... é bem interessante... porque... já... trabalhou outros elementos... como... o confronto do verde... do vermelho... que existe uma harmonia... um pouco maior... mas... se... uma delas... se desequilibra... ela vai... tentar destruir a outra... a gente tem aquele personagem... do authority... que é... ligado às cidades... ele também... tem uma... uma... participação... e ajuda o monstro do pântano... a gente... no... no passado... teve o confronto com... a podridão... a podridão... é... é a morte... mas a morte é inevitável... o problema é quando a morte começa a... querer... é... se sobrepor... a todas as outras coisas vivas... nesse caso... da... da indústria... a indústria vai se aproximar muito dessa ideia da morte... dessa ideia da podridão... mas a partir de uma... criação... humana... é como se a... a humanidade... ela... interferisse tanto na natureza... que ela... acaba... criando a sua própria entidade... que é... essa industrialização... ao mesmo tempo que a indústria... a gente tem a criação da trindade... que de certa forma... é uma criação humana também... que vem a partir de outras... de outros elementos... enfim... eu quero e não quero falar... revelar demais... mas é uma história muito legal... e que sim... já foi publicado faz algum tempo... mas vale... bastante a pena... a leitura... tem... dois volumes... vocês matam isso... conhecem toda a história do... do Levi... e... esse... esse desenvolvimento... essa apresentação... esse confronto... inclusive... que o Monstro do Pântano tem no início... da... na primeira metade da história... com... existe um grande inimigo... esse grande inimigo... que está criando uma nova entidade... que vai se transformar na indústria... e que... o que que há... o parlamento das árvores... o parlamento dos monstros do Pântano... da... essência... da... da memória dos monstros do Pântano... do Pântano... vai querer... combater... os mais belicosos... e os menos belicosos... e isso... até traz... um irmão dele... de volta... a vida... e vai ser... o... o contraponto... então... o próprio verde... vai começar... a se... a ter um embate... contra ele mesmo... enfim... Monstro do Pântano... do Run-V... é uma série... muito boa... e tem que... é... vale a pena ir atrás... o Batman... e o Superman... o Cavaleiro das Trevas de Aço... também é muito legal... para essas duas revistas... que eu queria comentar... acho que o vídeo ficou... muito grande... porque eu não... parei de falar... de cada uma dessas histórias... talvez desse... um vídeo para cada... mas como são volumes dois... ele ia se ficasse perdido... o... algoritmo também não ajuda... em nada... do Youtube... a gente se vê no próximo episódio então... quero saber de vocês... vocês leram essas histórias... gostaram... não gostaram... comentem... a gente conversa nos comentários... enquanto isso... me siga nas redes sociais... no... onde eu falo sobre filmes séries... tem um link na Amazon... qualquer compra na Amazon... me ajuda bastante... a trazer coisas novas... a trazer coisas diferentes... até tentar acelerar... para trazer algumas revistas... que sim... os preços estão caros... mas tentar... trazer e... comentar... aqui com vocês... vou ficando por aqui... a gente se vê no próximo episódio... tem também... Fortaleza Quântica... que é o podcast... que tem várias recomendações... procure o Spotify... e mais... vou ficando por aqui... a gente se vê no próximo episódio... até mais... e bons quadrinos... tchau... tchau...